Fala galera, creio que a maioria de vocês aí eu mandei tudo na tabela e já recebeu os novos preços né, os novos preços aí que da canalha respirável em 2021 e aconteceu um milagre aí que um cilindro aí que o meu importador tinha lá e era de um cliente, acabou que o cliente não pegou e tá novo, tá zero aí e tenho ele à venda, só que infelizmente eu vou ter que já praticar o preço novo, tem a estação de recarga, tá aqui, já teve aumento na estação de recarga, eu vendia lá vulsa por 350, então agora foi para 400, essa subiu mesmo, pessoal, teste hidrostático serviços, matei no peito, teve aumento na parte do engenheiro, matei no peito, se você ver o preço dos cilindros que eu vou repassar para vocês agora, nenhum vai dar 15%, o dólar aumentou 20% da última compra para agora, então assim teve, eu estou diminuindo ao máximo para que vocês sejam beneficiados, ok? Então esse cilindro aqui ó, o de 6 litros, ele vai estar custando com a estação, ó a estação temos aí pessoal, eu vou jogar na lista aí, o primeiro que depositar aí, que fechar comigo vai para ele, depois só não vai chegar em fevereiro, ok? Então esse é novo, novo, garantido um ano, tudo certinho, já está carregado, cadê aqui? 6 litros, 200 bar mais estação, o preço dele vai ser 1950, pesado, 1950, isso aí preso no mercado livre ou 3 vezes no cartão aqui, eu consigo fazer ele é 1750 mais frete por TED, beleza? Novo, é o meu cilindro aí, o carro-chefe aí, torneira com manômetro, tudo certinho, fabricação aí desse ano 2020, então já está carregado, 314 bar, né? 300 bar, 314, vamos ver o novo lote, se vai vir 300 bar ou 314, beleza? Então está aí pessoal, não tenho brinde, infelizmente, não tem mais chaveirinha, não tem mais nada, o que eu tenho aqui está separado já para alguns clientes que não vieram buscar até agora, então assim eu não posso mandar nada além dos encartes da Taurus ali, beleza? Muito obrigado, fiquem na guarda.